Bom, conforme a gente discutiu anteriormente, funções de entrada e saída de dados são impuras, porque elas alteram o estado atual do seu sistema. Por exemplo, a gente tem uma função chamada getChar, que captura um carácter do teclado. Então, se eu tiver algo assim, cgetChar, ele vai esperar que eu entre com um carácter, para depois eu posso, por exemplo, escrever um putChar, putChar c. Aqui do lado, deixa eu parar o gcci e vamos executar o programa. Deixa eu salvar. Ele vai compilar e vai aguardar que eu entre com um carácter, f, por exemplo. E aí ele imprime f. Então, a função getChar, ele captura um carácter do teclado. Se eu executar essa função duas vezes, o valor que ele vai me retornar não necessariamente vai ser igual. É algo que depende do que eu vou digitar. E a função putChar, por sua vez, ela escreve na saída padrão. Ele altera o nosso sistema, o nosso ambiente. Então, ele acrescenta um conjunto de pixels no nosso monitor, por exemplo. Basicamente, as funções de IO, elas nada mais são do que um tipo state. Então, eu poderia definir um IO de A como um state de A state. Um estado qualquer. Esse state representando, na verdade, o nosso mundo dentro do computador. O nosso mundo computacional. Então, poderia ser reescrito como um state world A. Sendo que esse world, esse mundo, está capturando tudo o que está acontecendo, todo o ambiente do nosso computador. O que está escrito na tela, o que está escrito em cada parte de arquivos, o que tem na memória, todos os sensores de, por exemplo, de temperatura da CPU, velocidade do cooler. Então, está tudo encapsulado aqui nesse world, nesse tipo estado world. Então, o IO nada mais é do que isso. É um tipo state que toda vez que eu executo alguma coisa, ele altera esse estado do world para mim, esse ambiente. Então, vamos ver agora algumas funções de IO. Então, eu tenho o get char, que é um IO char. Então, veja, um IO char é equivalente a um state mundo char. Então, o que ele faz para mim, o get char? Eu passo o meu ambiente atual, ele vai me devolver um carácter e vai alterar esse ambiente atual. Vai criar um novo mundo, uma nova cópia do mundo atualizada depois que eu peguei esse carácter. E eu tenho também o put char, que pega um carácter e devolve um IO. É equivalente a uma função que pega um carácter e faz um state world unit. Por que esse unit? Porque o put char, eu simplesmente passo um carácter, né? Passo para o meu mundo, meu mundo computacional, e ele vai alterar esse estado atual, esse estado world. Mas ele não vai me retornar nada de útil, né? Eu não tenho nada para receber de volta. Então, como eu não tenho nada para receber de volta, eu estou simbolizando com um unit. Por isso que a nossa função main, ela é desse tipo IO unit, porque ela está relacionada com a execução do programa. Ela não me retorna nada que eu vou poder usar em outra função, né? Ela simplesmente terminou essa função, ela encerra o programa. Então, eu não tenho o que capturar dela. Legal. O que acontece quando eu faço uma coisa desse tipo aqui, olha? Put char... Na verdade, aqui é char com C maiúsculo. Deixa eu corrigir aqui. Put char... A... Put char... A. Então, se eu fizer o put char A duas vezes, Como que isso é traduzido do notation para a notação de bind, né? O que ele está fazendo, na verdade, é isso aqui, olha. O put char é algo que retorna um unit, né? Então, ele vai executar o put char... Faz, né? Faz, né? O run state... O resultado de put char da letra A, no nosso ambiente atual. E aí, ele vai devolver para mim um unit e uma nova versão do ambiente. Em seguida, eu vou jogar fora esse unit que eu recebi que não serve para nada. E rodo novamente um run state com esse outro put char. Só que agora eu vou passar esse env linha, né? Então, veja. Esse ambiente aqui era um ambiente que o meu monitor não tinha nada escrito. Esse ambiente é o meu monitor com a letra A escrita. Esse ambiente é o meu monitor com a letra A escrita duas vezes, né? A, A. Então, essa é a ideia do I.O. dentro do Haskell. Ele é simplesmente um state monad que encadeia essas atualizações do ambiente por trás do pano para a gente, né? Para a gente não ter que se preocupar. Então, vamos a três ações básicas, por enquanto. O get char, que eu já coloquei aqui, o put char. E o return, que pega um valor A e envolve no I.O., né? É o que a gente precisa para fazer a maioria das funções. Vamos criar um getLine. Já existe. Vou criar um getLine linha que vai me gerar um I.O.String. Como que eu posso implementar isso? Bom, uma linha é caracterizada, um final de uma linha é caracterizada quando eu pego aquele barra N, né? Um carácter barra N. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte. Eu vou capturando caracteres com put char até que eu receba um barra N. Então, eu faço, ó, get char. Pego o valor puro do resultado de get char e coloco em C. E aí eu vejo, ó, se o carácter C é um barra N, então eu retorno um vazio, né? Eu vou retornar uma lista vazia, porque uma string nada mais é do que uma lista de caracteres. Então, eu falo, final da minha lista. Caso contrário, eu vou fazer um outro do. Eu vou fazer o seguinte. Do, cs, chamo recursivamente o getLine. Então, olha, o getLine, o que vai me devolver? Um string, né? Então, eu vou pegar esse string que eu recebi desse getLine e retorno o meu C inicial concatenado com esse resto de string. Então, o getLine, na verdade, vai fazer o seguinte. Ele vai pegar uma sequência de caracteres com getChar até que ele encontre um barra N. E, no final, ele devolve essa string toda completa, né? A gente pode testar aqui. Vamos lá. Linha... Vamos colocar nome, né? Vamos pegar o nome. Nome igual a getLine linha put strln nome Então, eu escrevo o meu nome e ele devolve o meu nome, né? É nada fora do esperado. Vamos fazer algumas modificações nesse getLine. Então, por exemplo, eu posso reescrever aquele else, né? Esse else aqui que está do, cs, getLine em forma de aplicativo. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Vamos ver aqui o else. Vamos deixar ele em uma linha só. O else, na verdade, é Eu estou pegando o meu c aplicando com o cons, né? Para concatenar a esquerda de uma lista e aí eu posso colocar ele de volta no contexto do io, usando o pure, né? Então, eu faço pure c dois pontos pure c cons e aplico na chamada de getLine, né? Vamos ver aqui as assinaturas Então, a assinatura daqui do de cada parte desse operador de aplicação é o pure c dois pontos ele vai simplesmente me dar um io esperando uma string uma função que espera uma string e devolve uma string, né? porque, ó é c dois pontos né? o tipo de c dois pontos eu posso até colocar aqui o tipo de c dois pontos sendo c uma string é uma função que pega uma string e devolve uma string concatenando esse caractere à esquerda então eu tenho isso daqui na esquerda do operador aplicativo e do outro lado eu tenho uma função que é o getLine que é simplesmente um io string então veja eu tenho um io de uma função e um io de um valor o aplicativo vai gerar como resultado um io string né? então isso funciona uma outra forma de melhorar isso é seguindo novamente essa dica do fmap né? então eu converto essa parte toda aqui para um fmap né? pronto então eu reduzi bastante aqui a minha função vamos agora definir uma outra função a chamada putstr vou chamar ela putstr linha porque ela já existe ela vai receber uma string e colocar essa string na saída padrão então ela é análoga ao getLine só que agora eu vou fazer o caminho inverso vamos usar o putchar para isso então putstr linha de uma lista vazia eu não tenho nada para colocar para escrever então eu já retorno o meu unit em volta do io caso contrário caso eu tenha alguma coisa para escrever eu tenho um caractere né? então eu faço um putchar desse caractere e chamo recursivamente o putstr linha no restante né? no restante da minha função aqui então vamos lá no restante da minha string e eu posso também construir a partir disso putstr ln linha que é igual ao putstr só que eu coloco um barra n no final né? eu posso fazer isso da seguinte forma putstr n linha de cs é putstr linha cs seguido de um putchar de um barra n pronto então agora eu tenho a minha putstr ln e putstr implementado usando putchar e getchar eu posso mudar também isso aqui para um aplicativo né? posso também tem como fazer isso né? é só pensar o seguinte eu tenho uma lista de caracteres então vamos ver qual que é o meu problema aqui eu tenho uma lista de caracteres né? eu posso fazer algo como um fmap né? de um putchar para essa lista de caracteres então eu poderia fazer isso né? então eu tenho uma lista de caracteres que eu quero mandar para um io uma coisa que eu poderia fazer é fmap putchar cs que vai me retornar uma lista de io né? io unit vai me retornar isso daqui quando na verdade o que eu gostaria era de gerar um io de lista de unit né? eu queria trazer esse io para fora porque se eu trouxer esse io para fora né? eu posso descartar toda a informação e só dar um return unit e aí estava tudo certo né? qual é a função que faz isso? a gente viu essa função anteriormente né? essa função nada mais é do que aquele sequence então eu posso implementar o nosso putstr putstr cs como sequenciar peraí sequenciar do um fmap put char cs né? e no final eu faço um return io aqui o que que eu sequenciar seguido de um fmap é um traverse né? então isso aqui eu posso mudar para um traverse traverse put char cs né? e aqui ele ainda fala que tem ainda uma redundância né? a sugestão que ele dá aqui é o seguinte olha eu tenho traverse put char cs por que não traverse underline o que que é o traverse underline a gente vai ver mais pra frente que existe umas funções chamadas funções monádicas em que ela descarta o efeito colateral e retorna um unit da função então é tudo que tem um underline ele já vai descartar o valor de resultado então aqui nesse caso ele não retornaria um io lista de unit retornaria um io de unit pra gente e com isso a gente não precisaria fazer um return né? é peraí ah aqui ele ainda fala pra tirar o cs né? e tem mais um probleminha aqui deixa eu ver aqui ele não tá ele não encontrou o traversa porque eu preciso importar ele da biblioteca então ele tá no data foldable então vamos colocar aqui import data foldable traverse underline e pronto então agora ele funciona né? e eu reduzi drasticamente o código do put str através dos funções que a gente já implementou nos vídeos anteriores de né? né? Obrigado.